Fala galera do Breja Maníacos! Fundado em 1947, a Casa de Contes inaugurou sua cervejaria em 2001 e fez essa 1500 para comemorar o descobrimento do Brasil. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Breja Maníacos agora trazendo a mais pedida, até que enfim trouxemos a cerveja 1500, bastante pedida aqui. E quem nos trouxe essa breja diretamente de São Paulo foi o cervejeiro Hudson, da Confraria de Cervejeiros de Leopoldina e Adjacências. Ele acompanha o nosso canal e falou assim, estou em São Paulo, ela está aqui, estou levando para vocês gravarem. Então Hudson, muito obrigado aí Hudson. Posso falar uma coisa? Totalmente à parte aí. É uma figura incrível. Quem conhece esse cara... Gente finíssima. Gente muito boa. Então, valeu Hudson. Galera, quem pediu também foi o Eric. O Eric aqui, mandou uma foto para a gente. Pediu lá no canal. É Eric Mamute, né? Eric Mamute. Ah, garoto. Vou botar o Eric aqui para beber com a gente. Cuidado para me derrubar o Eric aí, Renato. Bota o Eric aqui, para me derrubar ele. Pronto. Bom, é uma Lager Puro Malte. Eu vou abrindo, hein? Com 4,7 de teor alcoólico. IBO não informado. Quem pode falar mais um pouquinho sobre harmonização é o nosso querido Baez. Baez. Cara, harmonização, petisco, é um pouquinho de salaminho, azeitona verde, amendoim. Pô, e também cai bem com churrasco, cara. Imagina. Tardezinha de domingo, churrasco, família. Deu sede. Deu sede. Vamos embora. O Rota, eu vou dando o prêmio na internet, a Orbs. Fazer o Rota no banheiro. Eles enveloparam a cerveja, a garrafa é aquela simples da Brama antiga, mas eles enveloparam a cerveja e ficou... Ah, clarinha. Legal. Muito clarinha, né? Transparente, acho que com boa persistência. Cheiro bom e vamos embora, pelo amor de Deus. Vamos ao mal, gente. Saúde. Sem delongas. Faz jus a tantos pedidos no nosso canal. Várias pessoas de várias partes do país aí pediram essa cerveja. Feitando ingredientes portados, selecionados e um macho por um alt. Muito bom. Gostei. 4,7 de teu alcoolico, então dá pra beber bastante sem ficar alcoolizado rápido. A drinkability dela é muito boa, então se bebe que nem água, muito boa. Cara, já aproveito pra dar minha nota, 10. Vai, Renatão, suas considerações. Boa. Uma... Uma das... Puro maltes que a gente vem bebendo por aí, ela tá lá em cima, tá lá no topo. Nota 9. Você, Fábio. Vou botar um tampinho aqui, ó. Olha, as minhas considerações quanto à cerveja 1500, eu sei que a Casa de Conte também fabrica outros rótulos que nós não conhecemos, né? No Rio de Janeiro não aparece. Tem a Conte Beer. Tem a Samba também. Tem o Coutinho. E se eu não me engano, eles também produzem uma cerveja, que é de fora a Estrela Galícia, que um dia nós vamos trazer aqui no canal também. Eu fiquei... Pra mim é mais uma agradável surpresa, né? Eu tô tentando parâmetros, eu tenho que parar com alguma outra cerveja. Mas achei ela com sua... Como é que se diz? Achei com características próprias. Gostei muito da cerveja. Nota. Você não vai beber uma Brahma Antarctica Skol, não vai... Não vai achar que essa cerveja é aquela. É, se fizer a taxa cego, dá pra perceber. Dá pra perceber. Vai ver, vai ver que é diferente. É... Pra mim a nota é 10. É isso aí. Então, galera, não esquece aí de se inscrever no nosso canal. Aciona a notificação pra você ficar sabendo como vai rolar novos vídeos. Se inscreve lá no Instagram. A gente tá fazendo alguns cardzinhos sobre cerveja. Então, coisas que são relacionadas à cerveja. Não deixa de participar também das promoções. E, se for dirigir... Não beba. E se for beber... Chama 10. A vida é muito curta pra beber cerveja ruim. 1.500 vale a pena. E aí, tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti